Peça a Deus pra você estar perto Deus por ser uniciente Deus nasce na gente Uma relação tão forte assim Encantos e desencontros Carinhos, caros e prantos Peça a Deus pra você estar perto de mim Peça a Deus pra você estar perto de mim Esse amor em nós é bem mais forte sem fim Esse amor em nós é bem mais forte sem fim Jovem, trabalha com amor Usa tua juventude para o meu Jovem, estuda, procura conhecer Pois força sem sabedoria Não tem jeito de ser E tem medo e anseios Procure se esforçar Pensar tão bem Que a resposta logo virá Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Que eu faça Estuda, pratica O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Boa noite a todos. Vamos todos chegando, se acomodando de uma maneira tranquila. Hoje, quinta-feira, semana de operação perispiritual. É hoje, quinta-feira, é o segundo dia da cirurgia. Então eu convido você, se quiser, pegar lá o seu copo com água, a sua jarra, a sua caneca, o que você quiser colocar, se você quiser colocar agora ou se você quiser colocar no final, eu sugiro que você coloque para a gente mentalizar no final, na nossa prece, para que você consiga receber esse bálsamo, que é este momento da cirurgia. Hoje, um dia muito especial para a instituição. Todos os meses, na semana de operação perispiritual, é um trabalho muito bonito, muito gigante e a gente tem muito respeito e muito carinho. Então eu convido você, neste momento, a sentar de uma maneira cômoda, a buscar serenar o seu coração, para que nós juntos possamos ter essa conexão com Deus. Então você que se comprometeu durante essa semana a ter uma alimentação mais regrada, você que se comprometeu em buscar não fazer tanto esforço, buscou serenar o teu coração, o teu corpo para receber, se for merecedor e se for realmente para você a cura do teu mal físico ou pelo menos acalentar o que você sente. Então hoje é o dia. Nós vamos agora então começar a nossa tarefa. Convido você a elevar o seu pensamento ao mestre e vamos juntos começar o nosso trabalho, já que lá na nossa Casa Bendita, toda a equipe espiritual está preparada para esse trabalho e eu convido você a estar com a gente. Então vamos juntos? Senhor da vida, Senhor de amor, de luz e de paz, obrigado Senhor por mais esse dia bendito, por essa semana abençoada de operação perispiritual. que as palavras ditas hoje na palestra possam ser úteis para o meu melhoramento individual e que possamos após ela, ao repouso do nosso corpo, recebermos a tão almejada visita espiritual para auxiliar o nosso coração, o nosso corpo, diante de tantas provações que cada um de nós passa. Obrigado Senhor por mais esse dia bendito e que neste momento possamos ficar todos unidos para mais este evangelho bendito. Graças a Deus. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Ricardo, hoje eu estou presidente da instituição, nós estamos aqui hoje na palestra, lembrando que as palestras do Maria Amélia é cada dia uma pessoa diferente, cada dia um tema, então nós temos várias pessoas, ontem foi o nosso irmão Kleber, na terça foi o nosso irmão Écio Buc, na segunda o José Carlos, amanhã vai ser o nosso irmão Hélio Gambischer, então cada dia nós temos uma pessoa. Então hoje, para a operação perispiritual, eu estou aqui com um dos livros que é da nossa cabeceira de estudo, que faz parte daquilo que a gente procura como conhecimento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então se vocês tiverem esse livro aí, vocês quiserem acompanhar comigo, se não que pelo menos ouçam, que eu vou ler um trecho para a gente poder conversar sobre ele, porque o que eu quero trazer para vocês hoje é algo bom, positivo, e principalmente, para que o nosso coração fique mais tranquilo diante de tantas coisas que acontecem. Diz assim, O Homem no Mundo, escrito por um espírito protetor, em Bordeaux em 1863, olha que interessante, há 157 anos atrás, ele disse assim, Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. É o que nós estamos fazendo aqui, rogando a eles que nos ajude. Purificai, portanto, os vossos corações, não deixar que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aquele a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós a disposição favorável, lançarem profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, eu já quero começar por aqui, porque qual é a grande ideia de hoje? O que eu quero trazer para vocês no sentido maior e sublime. A doutrina dos espíritos ela é o consolador prometido. Isso a gente não tem dúvidas. A gente não tem dúvidas. Só que eu sei que muitos de vocês que estão hoje aqui com a gente podem ter essa dúvida, que é compreensível, porque muitos vêm de outras religiões, muitos estão passando por momentos de amargura, de sofrimento, passando pelas provas, principalmente agora com essa pandemia, mais descreendendo, no nosso caso, 110 dias que nós estamos com a instituição fechada. Então, imagina 110 dias sem estar recebendo 100% do salário, 110 dias preocupado com o dia de amanhã, 110 dias pensando o que vai acontecer. A gente entende. Só que quando ele comenta aqui para que a gente não deixe que os pensamentos fúteis ou mundanos nos perturbem, é para quê? Para a gente ter momentos como este agora aqui, às 20 horas e 5 minutos, com a nossa conexão com Deus. E esta conexão depende única e exclusivamente de nós. Gente, o mundo pode estar perturbado, pode estar acontecendo um monte de coisas, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você acreditar que tudo isso vai passar, que nós estamos passando por uma transição, por um momento de reflexão que cabe a nós entendermos, a gente vai começar a ter uma mudança em nós para melhor. Só que eu sei que isso não é fácil. Eu entendo. Eu compreendo perfeitamente como que diante de tudo isso que acontece no mundo, de tantas coisas que falam, tantas coisas que colocam como sendo o fim disso, o fim daquilo, porque é fim da era, porque está nossas calamidades e, nossa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, é gafanhoto, é ciclone, é governo, é roubo, é pandemia, é covid. Nossa, gente, é muita coisa junto. Realmente, é muita coisa junto. Só que, por outro lado, é o momento da gente começar a fazer uma reflexão interna. Quais são aqueles valores que você andava meio esquecido, guardado na gaveta do seu coração, da sua mente, que você não colocava mais em prática? Quantas vezes você ficava na sua casa com a sua família e você conversava com eles e conseguia ter cinco, dez minutos em família mesmo? Quantos? Quantas vezes você tinha oportunidade de almoçar, jantar e acordar e ver a sua família toda? Ah, Ricardo, mas é muito tempo, cem dias vendo todo dia, toda hora. Pois é, pode ser até que seja realmente muitos dias. Mas, por outro lado, o que eu estou trazendo para vocês de sugestão mental é para que vocês comecem a rever que isso também é um momento para a gente entender este momento. Nada acontece por acaso e que na nossa vida, quando nós ficamos emitindo pensamentos sobre as coisas, nós estamos plasmando isso no universo. se você fica desejando o mal, se você fica desejando as coisas ruins, isso fica no ar. E as pessoas, elas se conectam a isso. Nós nos conectamos a tudo, porque nós somos como antenas parabólicas, nós ficamos sentindo e percebendo tudo. Aí eu te pergunto, qual é a sintonia que você está hoje? alguns estão me olhando que infelizmente, infelizmente eu não posso estar olhando nos olhos de vocês como eu sempre gostei de fazer nas palestras lá no Maria Amélia, mas vocês estão olhando para o meu. Então olhem para os meus olhos. Deixa eu até chegar um pouquinho mais perto aqui, peraí. Olhem bem nos meus olhos, gente. Eu não estou aqui para brincadeira com vocês. Em falar que a vida de vocês ela pode mudar se vocês quiserem. Deixa eu até voltar aqui porque eu ficar olhando muito para mim não vai dar certo, né gente? E aí o que acontece? Por que eu quis fazer isso? Só para vocês entenderem o seguinte. A nossa vida está aqui nas nossas mãos. Só depende da gente. As melhores vibrações, os melhores pensamentos, os melhores comportamentos, a melhor vida que eu possa ter. Mas Ricardo, mesmo com toda essa dor, com todos esses problemas, você acredita mesmo nisso? Eu acredito muito nisso. Muito. Eu acredito muito nisso. Só que lógico, gente. Não vamos nos iludir. Estamos num mundo de expiação e e provas. Isso quer dizer o quê? Todo mundo vai passar pelas expiações e pelas provas. Todo mundo. Só que isso não quer dizer que você não vai aprender com isso. Só que isso não quer dizer que a sua prova é maior ou é pior ou é difícil ou não do que os outros. Não. É chegado a hora de você começar a ver e a entender que o momento da transição da sua existência não precisa de pandemia, não precisa de ciclone, não precisa de covid, não precisa de morte de ninguém, não precisa. Precisa apenas que você queira a mudança que você tanto exige e quer que os outros tenham em relação a você. No modo de se comportar contigo, no modo de te respeitar como pessoa, no modo de te amar porque você é isso que você quer. E tudo isso, gente, quando nós não conseguimos, a gente começa a se sentir como? frustrado, triste, chateado. E aí a gente começa a se deixar levar por um monte de sentimentos. E esses sentimentos, conforme você vai dando vazão e você vai deixando que ele fique introspectivo dentro de você, começa a te adoecer por dentro. Você começa a perder o que você tem mais bonito que todos vocês têm, que é o brilho nos teus olhos. Todo mundo tem esse brilho. Só que alguns, por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa da maneira com que é a vida, começam a perder um pouco deste brilho. Porque pensam assim, nossa, tudo acontece comigo. Realmente, o Ricardo disse que nós somos para a raiva, então eu devo ser mesmo. Porque tudo acontece comigo. Tudo de errado, tudo de ruim, perdi emprego, perdi mulher, marido, os filhos não me entendem, não tenho dinheiro para nada, ainda acontecem todas essas calamidades ao meu redor, gente, eu estou ficando louco. E às vezes você não percebe que muitos momentos como esse é o momento da mudança que a gente precisa ter. mas que mudança é essa que você está falando, Ricardo? O homem no mundo é quando ele começa a entender que mesmo com todas essas nuances de coisas que acontecem, você pode começar a reciclar dentro de você as coisas. A gente tem que começar a buscar algumas mudanças que são muito interessantes. Tem uma passagem aqui do livro que eu quero ler para vocês, para eu continuar falando, só para vocês verem como que é interessante, que diz assim, ó. Fosse chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos nessa vida. Não me lindrez a nenhum deles com que vos encontrardes. Estáis sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam da sua herança. Que herança? De uma vida melhor. Mas como que vai ser essa vida melhor, gente? A virtude não consiste numa aparência severa e lúgrube ou repelir os prazeres na condição humana que permite ter. Mas basta referir a todos os vossos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta ao começar a acabar uma tarefa que eleveis o seu pensamento ao Criador pedindo-lhe o impulso da alma e a proteção para executá-la ou a bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema. Nada faceis sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Por que eu quis ler essa parte? Nós estamos aqui hoje reunidos nessa noite. a maioria de nós é para pedir porque faz parte. A gente é eternos pedintes. Nós somos pedintes diariamente. A gente sempre pede tudo. Mas a gente também tem que aprender a agradecer e a gente também tem que aprender a entender que nem sempre as coisas vão ser do jeito que nós queremos. Mas ela vai ser do jeito que deve ser. e isso muitas vezes para o ser que está aprendendo a evoluir é muito difícil porque quem aqui quer sofrer, gente? Ninguém quer sofrer. Eu sei que você não quer sofrer, eu também não quero sofrer. Mas se no meu caminho está que eu tenha que passar por algumas provações e que dessas provações eu preciso tirar alguma algum, melhor dizendo, aprendizado, eu tenho que tirar. Mas Ricardo, que aprendizado é isso que eu não entendo? Porque é sofrimento é dor, é dor física mesmo, é dor de não me locomover ou de não poder comer ou de estar passando por dificuldades até mesmo de respirar, de ter a vida normal que todo mundo tem, porque até aquele fulano que faz um monte de coisa errada tem e eu que não faço nada não tenho. Começa por aí o grande erro que a gente tem, todos nós, que é o quê? de começarmos a julgar o que nós estamos passando olhando para os outros. É cada um segundo as suas obras. Quando nós começarmos a aprender a não ficar julgando a vida dos outros, quando a gente começar a não se preocupar tanto com o que os outros pensam, com o que os outros fazem, mas você começar a se preocupar com o que você pensa, com o que você busca, com o que você quer, muitas coisas vão começar a mudar na sua vida. Eu sei que isso às vezes é muito difícil, porque não tem como a gente às vezes não comparar a nossa vida com os outros. Mas também o que eu sugiro a você é não querer colocar a responsabilidade de qualquer coisa da sua existência na vida do outro. Nós somos os artífices das nossas próprias ações. Nós somos. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Hoje, no capítulo do Evangelho do Meio Dia, caiu a parábola que falava sobre o semeador. e na parábola do semeador tem uma coisa que é muito legal, que ele diz que o semeador saiu a semear. O homem no mundo é a mesma coisa. Ele nasceu para viver. E vai depender muito de como ele vive, de como ele reage, de como ele age diante das situações. O homem no mundo está propenso a cair 500 vezes. mas ele está propenso a se levantar 500 e uma. O homem no mundo está propenso a ter muitas doenças, mas ele está propenso a ter várias curas. O homem no mundo está propenso a passar por vários momentos difíceis com ódio e com rancor, mas ele também está propenso a amar muito e ser feliz na medida que é necessário para este mundo. Por quê? Porque a felicidade aquela que tanto é almejada, aquela que tanto a gente quer que seria o ápice da nossa vida, ela aqui na matéria, do jeito que você sonha, do jeito que eu gostaria de ter, realmente aqui ainda não vamos ter. Por quê? Porque nós estamos num planeta de expiação e de provas. Então aqui a felicidade daquele romantismo que a gente gostaria de ter não vai acontecer desta maneira, mas você vai poder ter a melhor vida que você pode ter. Sabe como, gente? Uma maneira muito simples. Quando nós começarmos a aprender a reclamar menos e agradecer mais que nem ele comentou aqui, quando todos os dias, em qualquer obra, quando você começa e quando você termina, você agradecer, quando todos os dias antes de você dormir, quando você for fazer a sua prece antes do sono, assim como o Santo Agostinho também sempre falava que ele todos os dias antes de dormir, antes de ele colocar a cabeça no travesseiro, ele via como é que estava o dia dele. E aí ele ficava fazendo uma recapitulação para ver se ele deixou alguma coisa para trás. E quando ele via que ele deixou alguém ou alguma coisa para trás que ele precisaria arrumar, no outro dia imediato ele ia lá para tentar resolver. Então que a gente seja como o Santo Agostinho nessa busca do bem. Não estou dizendo que a gente vai conseguir. Ok? Para que não fique uma coisa, sabe? Tipo, nossa, o Ricardo só está falando palavras ao vento. Não, eu não estou falando palavras ao vento. Eu estou trazendo para você uma visão otimista e positiva da vida. Porque tudo passa na vida. Tudo passa. Os problemas, as dificuldades, a dor, tudo passa. Só que se você não estiver preparado para receber o bem maior das coisas, você vai ser como aquele que foi até Jesus e falou, mestre, me ajuda, me ajuda para que eu possa voltar a andar, para que eu possa voltar à vida. E aí o mestre o ajudou e aí quando ele saiu, logo depois o mestre sentou e ficou lá meio pensativo, refletindo sobre a vida, sobre todo o trabalho que ele tinha e os discípulos vendo que o mestre estava muito quieto, estava muito na dele e foram conversar com ele e aí ele deu o exemplo sobre aquele homem que queria ter a sua vida de volta, mas para quê? O que esse cara fez logo depois que ele ficou bom? Ele foi começar a cobrar todo mundo que devia para ele e ele começou a fazer tudo aquilo que a dor, aquele problema não deixavam ele fazer. Então aquele ser que pediu ajuda e não entendeu nada. E a mesma coisa para nós, às vezes a tua dor, o teu problema não é um mal. Às vezes ele pode ser agora o momento da sua reflexão para com Deus. Você já parou para pensar nisso? Será que essa dor, será que esse problema, será que esse momento difícil que você está passando, será que não seria um desperta para que você se conecte mais com Deus, comece a rever alguns conceitos seus com a família, com as pessoas que te cercam? Será que essa pandemia também não veio te mostrar que você sobrevivia com as pessoas que você convive, mas você não vivia com elas? Porque, gente, sobreviver, todo mundo sobrevive. mas viver mesmo a vida, ter o companheirismo, a junção, a união, muitos fogem. Por quê? Porque, como nós somos diferentes, as diferenças, às vezes, causam atrito. E, muitas vezes, a gente não quer ter atrito. Por quê? Porque a gente, desde muito tempo, a gente está aprendendo que é somente os que são afins que se unem. Porque a coisa certa é aquele só que tem os laços que são iguais. E se a gente for ver num mundo como o nosso de expiação e de provas, ainda, ainda, não dá pra ser assim. Vai chegar o dia que nós estaremos com pessoas realmente da mesma estirpe, da mesma naipe que a gente, os afins totalmente sempre se encontram. Isso é fato. Mas os diferentes se procuram direto. Por quê? Porque a gente, às vezes, vê em um que não faz, ou um que faz uma coisa que a gente não faz, a gente fica pé da vida porque ele faz e a gente não. O que você começa a fazer? Você começa também a querer fazer. Ah, Ricardo, mas isso, às vezes, é por inveja. Mas você faz. Percebe? Às vezes, aquele que faz uma coisa que você não gosta ou que aquilo te agride de alguma maneira, é sinal que você precisa mudar alguma coisa. Então, não existe o lado ruim disso. A mesma coisa da doença, da dor, do problema. Não existe só o lado ruim da dor e do problema. O lado ruim e da dor do problema é muito ruim mesmo de sentir, de vivenciar. Ele existe, ele é real. Muitos de nós aqui estamos sentindo ele. só que tem o outro lado, que é este lado que eu quero despertar em você. Será que essa dor, essa doença, esse problema familiar, essa inconsistência na sua vida, será que não é um chamamento para você rever conceitos que você, somente você, pode rever? Será que não está na hora de você começar a fazer uma leitura diferente da sua vida? Sugestão. Me veio agora aqui a sugestão. Sugestão para você. Faça uma reflexão na sua vida. Hoje é quinta. Faça uma reflexão nesse final de semana. Sugiro a você faça o seguinte até. Gente, isso não estava no script, mas agora está. Vocês vão fazer o seguinte. Lápis, caneta e papel. Lápis, caneta e papel. O que eu vou sugerir para vocês de hoje até domingo? Escrevam no papel. Escrevam no papel. tudo aquilo que você está fazendo na vida. Vou dar um exemplo. Vou dar até o meu próprio exemplo como sendo exemplo para vocês fazerem. O homem no mundo, hein? Quem é o Ricardo no mundo hoje? O Ricardo no mundo tem 50 anos, é viúvo, não tem filhos, é dirigente de uma casa espírita, tem uma família com três mulheres sensacionais, que é a irmã, a mãe e a sobrinha, tem uma casa espiritual maravilhosa, é torcedor do Palmeiras, isso não podia faltar, gente. adora a música. Agora vamos para os fatos. O que ele está fazendo da vida dele? Está fazendo live, está tentando ajudar as pessoas, está buscando ajudar o próximo, está com saudade de coisas que ele não pode fazer ultimamente por causa da pandemia, está com vontade de comer hambúrguer faz uma semana, mas ele está com preguiça de cozinhar porque ele na cozinha não cozinha bem. mas eu faço as coisas, mas também não está tão bem. As coisas que eu queria fazer e não fiz, aí você começa a enumerar, gente. Enumera todas essas coisas. Faça um levantamento da tua vida. Faça como se fosse fazer, sabe aquele resumo do livro? Vamos resumir a sua vida num final de semana. Faça um resumo da sua vida. E aí no final do resumo, no final do resumo, você vai colocar assim, ó, cenas dos próximos capítulos. Diante de tudo que você resumiu na sua vida, diante de tudo que você colocou lá, eu vou fazer uma pergunta pra você se fazer e pra você pensar. Como é que seria a sua vida se ela terminasse hoje pra começar numa outra vida? como é que ela seria? O homem no mundo tem que entender que ele não é dono de nada. Ele é passageiro daqui. Então, se você não tem nada a não ser você mesmo, lembra daquela frase que você nasce nu, sem nada e ainda toma um tapa pra acordar pra vida? Que é aquele tapa que você começa a chorar? E quando você morre, além de você não levar nada, nem a roupa que você vai morrer você escolhe. Porque as pessoas é que escolhem essa roupa que você vai usar no dia do teu velório. olha que interessante, você só nasce sem nada e você vai morrer sem nada. Só que no meio disso vai acontecer um milhão de coisas. Um milhão de coisas. Positivas, negativas, boas, ruins, legais, nem tanto. só que hoje quinta-feira dia 2 de julho você tá tendo a chance de começar a fazer uma repaginada na vontade ou não de você ter as coisas da sua vida. E olha que legal isso, gente. Você tá com um problema de saúde, não tá? Tem algo que te aflige assim lá na tua alma além do físico, lógico, né? Por isso que você tá vindo aqui fazer a cirurgia, não tem? Quando a gente for terminar aqui tudo, quando você for para a sua cama, pros seus aposentos, olha que palavra bonita, né? Você vai fazer o seguinte, quer dizer, convido você a fazer o seguinte, melhor, né? Quando você for deitar pra dormir, conversa com Deus. mas assim, não é conversar pedindo, falando, ó Deus, você tem que me tirar essa dor. Não. Faça como naquela parábola quando Jesus contou que tinha um fariseu e um publicano. O fariseu foi lá fazer as suas oferendas e ele chegou lá no gasofilácio que o gasofilácio o que que era, gente? Era um local onde todo mundo fazia as suas, doava todas as suas prendas e todo mundo via que você deixava lá as coisas. O fariseu foi lá, deixou um monte de coisa e ele olhou assim pros lados, olhou pra todo mundo e começou a prece dele em voz alta falando, Senhor, está aqui a minha oferenda pra ti. O Senhor sabe o quanto que eu estou dando aqui, mas é porque eu tenho e eu quero dar-te porque o Senhor sabe que eu tenho um bom coração e que eu faço tudo. Mas não deixais eu ser como esses hipócritas, principalmente como aquele ali, aquele republicano que é um safado, sem vergonha e que a vida aconteça pra mim de melhor. Graças a Deus. E aí ele fez a prece dele, ele pediu. Nisso, o publicano que estava lá no canto, ele nem, nem os olhos levantavam pro céu. Ele lá abaixado também deixou lá um pouquinho só da oferenda que ele tinha, que era pouca, mas ele nem olhava, gente, nem olhava. De vergonha, ele só falou, Deus, tá aqui a minha oferenda, faça de mim o que deve ser feito. eu sei que eu não sou nem justo de estar aqui te pedindo qualquer coisa, mas o senhor faça o que deve fazer da minha vida, porque o senhor sabe tudo que eu sei e tudo que eu faço. Então, não tem nem muito o que eu chegar e tentar te enganar ou falar, porque não... Mas seja feita a sua vontade, não a minha. E aí Jesus perguntou pros discípulos e pra todo mundo, e aí gente, quem dos dois vai ser mais ouvidos por Deus que vocês acham diante do que aconteceu? E aí todo mundo falou, ó, o publicano, né, porque ele, né, foi mais humilde e tudo. Ele falou, então, não façais aos outros aquilo que você não quer que você faça e que a sua mão direita não sabe o que faz a sua esquerda. Então, diante disso, quando você estiver lá nos seus aposentos, quando tiver só você e Deus antes de você dormir, lógico, quem é casado vai estar lá com o seu marido, com a sua esposa ou vai dormir com os filhos, normal. Mas, dependendo do horário que você for deitar, talvez ou eles já vão estar dormindo ou eles vão dormir depois de você, porque talvez você vai antes. Mas o que, qual é a minha sugestão pra você? É que quando você for se deitar, você vai fazer a sua prece antes de dormir, certo? porque tem gente que vai dormir e não faz nem como o nosso irmão protetor comentou, pra que você sempre agradeça pelo dia. Tem esse costume de agradecer, gente. Do seu jeito, você não precisa fazer uma prece longa, você não precisa falar um monte de coisa, só coloca o teu coração diante das coisas. E aí, hoje, dia 2 de julho, quando é o segundo dia da cirurgia espiritual, quando você se colocou à disposição de receber de Deus a ajuda e a cura pro seu problema que você sabe, porque só você sabe o quanto isso te aflige, conversa com Deus. Expõe pra ele o porquê que você pediu nessa semana na cirurgia espiritual do Maria Amélia a ajuda pro teu problema. Diga pra ele se você realmente é merecedor, mas não cobre. Só diga o que você está sentindo. Coloque pra fora o que você realmente sente. Seja sincero com Deus. Às vezes, você pode chegar e falar assim, Deus, o Senhor tem que tirar esse problema de mim, porque ele me aflige. Só que não se esqueça que toda ação tem uma reação. Então, isso quer dizer o quê? Que se você está com algum problema, não foi ninguém que criou ele. Foi você. Então, antes de você chegar e pedir pra Deus pra que ele tire isso realmente de você, primeiro veja que se ele tirar, se isso realmente vai ser bom pra você. Porque o fato de você não sentir mais a dor não quer dizer que ele tirou isso de você. Porque enquanto você estiver conectado com aquela dor, ela não vai sair de você. Enquanto você não esquecer do que te faz mal, enquanto você não esquecer as coisas que te prendem as pessoas por alguma coisa ruim, enquanto você não mudar a sua conexão diante das situações, algumas outras coisas nunca irão acontecer. deixe os mortos enterrar os seus mortos. Lembra, quem vive de passado é museu. A pergunta que não quer calar hoje, dia 2 de julho, é o que é que você está fazendo da vida que Deus te deu hoje? por isso que quando eu te falei para você escrever aqui, que no meu aqui é um caderninho de anotações, o que que você vai escrever nesse caderninho de anotações nesse final de semana? Se você quiser, lógico, porque ninguém é obrigado a nada. Eu só quis dar esse exemplo aqui, por quê? Porque é legal às vezes você colocar no papel, ah Ricardo, papel é coisa do passado, eu vou escrever no celular ou no computador. sem problemas, irmão, minha irmã, sem problemas. Mas o que eu gostaria é que você colocasse para fora tudo isso para você ver quantas e quantas coisas você tem de mérito e quantas e quantas coisas talvez você precise rever. A vida ela é muito passageira aqui na matéria por 50, 70, 80 anos para você ficar preso no passado ou ficar preso a pessoas ou ficar preso a sentimentos que não vão te levar a lugar nenhum. Muitas das dores que a gente sente, muitos dos problemas que nos afligem, eles seriam infinitamente menores se você desse a real importância com que cada coisa realmente tem o seu valor. Às vezes a gente dá valor para coisas que não mereciam o valor que a gente dá. E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o homem no mundo ele está aqui por algum motivo, gente. Ninguém aqui é viajante apenas. Eu posso falar disso porque eu trabalhei 15 anos na área de viagem. Gente, nossa, é demais viajar. Se eu pudesse, eu viajaria assim a cada três meses porque é sensacional viajar. Só que eu não estou falando da viagem de cultura, na viagem de lazer. Eu estou falando na vida, na tua existência. O que é que você está fazendo dessa existência que Deus está te dando? E como aqui o nosso irmão comentou, como é que você está agradecendo ou não a Deus? Como é que você está entendendo as coisas de Deus? Quais são os recados que estão vindo para você que você não está captando? Não espere que ninguém pesque todos os dias o seu alimento e te dê na sua mão ou na sua boca. Não espere. Você tem que começar a aprender a pescar as coisas. Você tem que começar a aprender a entender as coisas da vida. Compartilhar, dividir, é muito melhor do que você apenas querer para você. Juntar as coisas é muito legal, mas você poder compartilhar com os outros é muito melhor. Compartilhe sorrisos, compartilhe as alegrias da vida, compartilhe o amor que você tem, que eu sei que você tem dentro de você. Compartilhe a vontade de viver. Não precisa ficar compartilhando com as pessoas como a gente compartilha, que é sempre dor, reclamação, coisa ruim. Chega disso. De coisas ruins, de pessoas pesadas, de pessoas negativas, o mundo já está cheio demais. Seja você a mudança que você quer no mundo, porque o homem no mundo ele vive nessa gangorra, gente. Eu reclamo para caramba, mas eu também recebo coisas. Ah, eu xingo para caramba tudo, mas às vezes eu também sou xingado por causa de um monte de coisa. Às vezes eu quero um monte de coisas, mas muitas vezes eu não faço nada para ter. Essa gangorra da existência humana faz parte do processo evolutivo, gente. Mas não se esqueça de uma coisa que nós já estamos chegando no final. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum problema vai coexistir pelos milênios. Dê apenas a importância que é o tamanho daquilo que está acontecendo. Mas Ricardo, eu estou com câncer, isso é realmente um problema, concordo, isso é realmente um problema. Mas o problema não é o câncer, o problema é como você encara o câncer que você tem. Porque se você já olhar para o câncer derrotado e falando nossa, você já viu que a cada 10 pessoas que tem câncer, 9 morrem? Talvez você vai ser o décimo. Agora, se você pensar assim, pô, eu estou com câncer, mas eu tenho que viver da melhor maneira possível enquanto eu estou com ele, por quê? Porque agora é uma briga entre eu e ele, quem vai viver? E aí eu te pergunto, quem é que vai viver? Que seja eterno e quanto dure. Por quê? Nós somos espíritos eternos. A vida material, não. a vida material, ela tem ciclos. E que neste ciclo atual que você está, como é que você está inserido? Então, meus queridos irmãos e irmãs, para a gente finalizando, nós estamos aí em cima do horário, queria só comentar com vocês que a oportunidade de se renovar diante do problema de saúde que você tem hoje na operação perispiritual começa pela sua mudança de comportamento mental. Você está com problema? Ricardo, estou com problema. Então, você já sabe que está com problema, correto? Você já sabe. Então, já que você já sabe que está com problema, comece então a pensar assim, como é que eu resolvo este problema? Ponto, gente. Nem mais, nem menos. Sem drama. O que eu faço para não ter mais isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma dor no ombro aqui que está osso. Tem duas alternativas. Ou eu vou no médico resolver isso, ou eu mudo alguns movimentos que eu faço, mas mesmo assim eu tenho que tomar um remédio. Ponto. Acabou. Isso e ponto. Não existe milagre no sentido de que não vai acontecer nada mais comigo. Não, gente. a ideia do milagre ou não é de você ter fé. E quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, se você for merecedor da cura hoje, daqui a pouco, você vai ter. Tá bom? Gratidão a todo mundo. Um brinde à vida. Quem estiver aí com a sua água, você não precisa beber agora, você pode beber depois, mas eu vou beber agora porque eu estou brindando a sua vida. Eu estou brindando a você. E na prece que nós iremos fazer agora, eu também vou vibrar por você. E eu vou torcer muito e eu vou pedir muito para Deus para que você encontre a solução daquilo que você está procurando. Gratidão. Gratidão mesmo a Deus. Gratidão demais. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer as vibrações, nós vamos fazer a nossa prece. Vou dar dois ou três recados só que são importantes do momento para a instituição e nós vamos acabar. E aí eu vou pedir para você que está fazendo a cirurgia nessa semana com a gente, se você puder se repousar ou se você puder e descansar, seria muito bom para o seu corpo físico. Se você ainda não consegue dormir tão cedo assim porque, nossa Ricardo, é 20 para as 9, tudo bem, mas que você tente relaxar, tente não assistir coisas tão pesadas, tente, sabe, serenar o teu coração, tente ler um bom livro, ouça uma boa música, coma uma coisa gostosa, mas não pesada e que curta a sua família. E aí amanhã, nós continuamos na nossa tarefa normal, meio-dia, prece do meio-dia, 18 horas, prece das 18 e amanhã a palestra com o nosso irmão Hélio Gamish, tá bom? Então, se você quiser junto comigo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos agradecer muito essa oportunidade divina e com o nosso pensamento elevado, nós vamos pedir para essa corrente espiritual de amor nos ajudar em mais esta cirurgia perispiritual da nossa casa bendita. Vamos juntos então? Se você quiser então fechar os olhos, se você não quiser que pelo menos relaxe para que você se conecte a nós e essa corrente maravilhosa dessa casa bendita que está do seu lado nessa visão da tela da minha TV. Vamos então juntos? Senhor da vida, Senhor de amor, de luz e de paz, gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Gratidão por mais esse conhecimento maravilhoso dessa doutrina renovadora e que nos dá esperança de dias melhores. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento independente do que eu mereço ou não nessa noite bendita. Mas antes de tudo queremos te agradecer pela vida, pela oportunidade desta união através do aprendizado divino da doutrina dos espíritos, da família que nós temos, da vida que nós estamos tendo na matéria, mesmo com todos esses solavancos que estão acontecendo na matéria, que nós possamos agradecer ao Pai por essa vida bendita e que nós possamos aprender a lidar com ela. Obrigado Pai pelo problema de saúde que hoje me acomete. Obrigado Pai pela oportunidade que eu tenho de orar para pedir ajuda e que se for permitido eu recebo até para eu começar a rever os meus conceitos de vida. Mas principalmente obrigado Pai por ter me dado a chance da união deste momento contigo através do conhecimento maior. Que nessa noite bendita quando eu repousar o meu corpo físico que seja permitido que essa corrente espiritual maravilhosa do Maria Amélia possa vir até aqui me visitar e que se for permitido que me dê um passe revigorante para minha saúde e que se ainda assim a cura não for efetivada totalmente mas que eu possa ter momentos melhores do que eu estou tendo hoje para eu continuar o meu aprendizado de vida e agradecendo ao Senhor por mais esse dia bendito por mais essa quinta-feira abençoada no dia 2 de julho é que nós vamos terminar este momento de união orando a prece que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido e não nos deixe Senhor cair em tentação mas livra-nos de todo o mal graças a Deus então irmãos e irmãs por mais esse dia bendito graças a Deus a todos queria muito agradecer a todos a presença dizer a todos que é sempre um prazer enorme poder estar com vocês aqui hoje querendo ou não foi dose tripla do Ricardo nossa meio-dia 18h20 eu nem tinha me lembrado disso não tinha colocado outras pessoas para fazer a prece do meio-dia das 18h mas aí eu nem me toquei quando eu me toquei já estava em cima da hora eu não ia cobrar ninguém para me ajudar sobre isso mas prometo que da próxima vez não vai ter tanto overdose assim por outro lado queria muito agradecer todos vocês lembrando que as atividades espirituais da nossa casa online continuam nossa casa está fechada a gente não pode abri-la mas amanhã continua então queria muito só agradecer a todos vocês só lembrando a vocês que amanhã das 13h30 às 16h o Maria Amélia vai estar lá em regime de plantão a Carmen vai estar lá então se algum de vocês quiser retirar a sua máscara que você comprou ou quiser levar a sua doação você pode levar da 1h30 às 4h e é só nesse horário se você está querendo mais alguma coisa você pode ligar no telefone que está lá no banner no nosso site nas nossas redes sociais e aí com isso você consegue saber direitinho o que está acontecendo tá bom no mais queria só agradecer a todo mundo dizer a todos vocês que é sempre uma gratidão muito grande vou só fazer bem rapidinho merchan só para dar uma boa noite para todo mundo todo mundo que está aqui dizer para vocês todos como é grato e é muita satisfação poder estar com vocês então rapidamente só vou falar quem está com a gente mandar um beijo para todo mundo e que a gente possa ter um ótimo repouso para a cirurgia desta noite tá bom vamos ver quem que está com a gente no nosso Instagram no Instagram do Maria Amélia está a Dona Maria Alice a Neide a Edna Heloína um abraço para vocês fiquem com Deus o Bruno Mendes também está com a gente a Dina Flor também o Fábio Batista também está com a gente a Roseli Figo a Cati Misa a ESG 1981 a Roseli está dando boa noite para todos boa noite Roseli um abraço para você e para o nosso irmão Arnaldo a Sandra e o Aloysio também a Carmen de Moraes também a Raiza 92 também está com a gente a Lari Vassa também a Le Farias também está com a gente a Silvana Gali também o Jean Braga também está com a gente dando boa noite a todos obrigado a Mar 227 também está com a gente a Dona Miriam Ponce também está conosco quem mais a Deise Afonso também está com a gente a Karen Freitas também está com a gente a Roselina também a Mara Ribeiro um beijo para vocês todos viu a Sheila da Academia Hits também a Clemara 9 também está com a gente o Jean Braga também está falando assim adorei a palestra temos que mudar o pensamento para coisas positivas com certeza irmão pelo amor quem mais aqui a Le Farias também está com a gente dando gratidão a Edna Heloina também o Jean está falando que e nunca perder a nossa fé em Deus a gente sempre tem que tentar manter a fé quem mais a Dona Maricelo está falando gratidão pela palestra a Catmisa também o Jean também está dando gratidão obrigado gente um abraço para vocês viu e ótima noite a Dona Maricelo também que a Dona Maria Alice está dando boa noite de paz a todos nós obrigado a Roseli dando gratidão pelas palavras da noite a Laris também a Mari Ribeiro também está com a gente todo mundo dando boa noite então gente do Insta um beijo no coração de vocês todos fiquem com Deus viu quem mais aqui quem que está no Facebook do Maria Amélia quem que está com a gente aqui o João Pereira João um beijo para você e para a família toda irmão saudade de te encher o saco na semana de cirurgia manda um abraço aí para Adriana e para os seus filhos também fica com Deus a Dona Miriam Ponce a Cristiana Souza a Nilda Silva a Dona Miriam Ponce o João está dando boa noite a todos a Dona Regina Veloso também está com a gente a Paula Pital também a Dona Regina está dando boa noite a Maria Elizabeth também está com a gente a Marilisa também a Elizabeth Oliveira está dando boa noite a Nilda também a Sueli Virginia está dando boa noite para nós todos junto com a Maria Munhoz e a Elizabeth também a Elizabeth Oliveira está assistindo a gente junto com o Sérgio Pico a Luciana Lu também a Samara Luana também está com a gente a Vera Saldanha também a Dona Maria Fiore que está lá no interior mandando um beijo para nós todos dando boa noite obrigado viu fica com Deus viu a Guarize também está com a gente a Lucila Aguirre também está dando boa noite a todos a Elizabeth Rosa também a Dona Deise Ponce o Fernando Pereira também está com a gente a Guarize está dando boa noite a todos a Celiane também está com a gente dando boa noite a Terezinha Rocha também está com a gente a Sueli a Sueli também está com a gente o Leandro Menezes também a Elaine Marim também está conosco a Sônia Treff também está falando aqui dando boa noite a todos a minha prima Lígia lá de Joinville também está com a gente quem mais a Fernanda Carvalho também está com a gente a Leila Andrade a Luísa Dionísio também está com a gente a Brenda Bianca também está conosco a Helenice também está com a gente dando boa noite obrigado viu Helenice a Tânia Oliveira também está com a gente a Luísa Poli também está com a gente dando boa noite a todos obrigado viu fica com Deus a Dona Deise está falando mas nunca podemos desistir e seguir a nossa prova e agradecer por estar vivo com certeza a Dona Herodetes que está lá no interior de São Paulo também está mandando um beijo para todo mundo obrigado viu Dona Herodetes a Dona Elisabeth Pardo também está com a gente a Gisele Munhoz também a Celiana está falando aqui a Celiana e falou assim um tapa na minha cara nessa palestra uma grande reflexão não é não é só um aprendizado a Rosalina também está com a gente o Kleber Zaboto também está dando boa noite a todos quem mais a Celiana está falando assim amor que é para o Kleber amor que palestra maravilhosa eu estou emocionada aí o Kleber está falando boa noite a todos que a benção podemos sempre aprender absorver as dádivas do conhecimento com o nosso querido amigo obrigado viu Kleber um abraço para você e para a família toda a Gisele também está dando boa noite a todos o Alexandre Melado também a Adriana Rossanelli também está com a gente a Celiana está falando assim nenhuma dor é para sempre com certeza nenhuma dor aí a Eliane Marim está dando gratidão a Elenice também está com a gente aqui obrigado viu gente boa noite a todos a Luisa Dionísio está dando gratidão para todos nós obrigado a Dona Maria e a Eliane também está dando boa noite o Fernando também está dando a Fernanda está dando boa noite gratidão obrigado viu Fernanda fica com Deus você e a família a Helena Francisco também está dando boa noite a todos a Shirley Matias também está dando boa noite a todos gratidão viu fiquem com Deus o Plínio está falando lembrei da prece do Matuto Dona Denise passou para nós é isso aí quem mais aqui a Dona Maria Fiore falou já cheguei estou com saudade é isso aí fica com Deus quem mais aqui está com a gente quem mais agora está aqui no meu Facebook pessoal a Catmisa está dando boa noite quem mais a Helena Vitoriano também quem mais aqui lá de Sorocaba a Rosa lá de Santos também está com a gente o nosso irmão Fernando Pereira também está com a gente a Celina Vicente também a Val Gomes também está com a gente a Regiane Raul também está conosco boa noite fiquem todos com Deus quem mais a Gislene Arsuf também está com a gente a Fábia Magalhães só gente boa aqui conosco hoje o senhor Dejanir Dejanir está com a gente também um beijo Dejanir a Branca Ruiz também está com a gente quem mais está com a gente a Branca está dando boa noite a Dona Maria Iraid também está com a gente a Luciana Lu está falando minha sinfonia está péssima mas meu coração está magoado faz parte a gente tem que aprender com tudo Adriana Sestari também está com a gente dando boa noite a todos a Dona Rosé Clare também está com a gente a Otília da Cruz também está com a gente dando boa noite obrigado a Tati Quadros também está com a gente o nosso irmão Reinaldo Borges também está conosco a Luciana Lu também está com a gente quem mais aqui a Elisângela Del Monte também está com a gente a Elisabete também está conosco a Regina Veloso também está com a gente aqui a Adriana Rossanelli também está conosco a Maria Isabel Maria Isabel um beijo para você que você esteja bem viu quem mais a Ana Caroline também está com a gente a Cati Misa também está com a gente dando graças a Deus meu irmão Orlando Palhares Orlando um abraço para você meu irmão saudade de você viu quem mais aqui a Ana Caroline está falando assim Ricardo por favor preste os preços de recuperação para a saúde do meu primo o Mário que está com 34 anos e tem síndrome de Down está na UTI do Hospital Português em Recife está em estado grave vamos orar com certeza viu querida fica com Deus aí vamos continuar na oração por ele então gente gratidão a todos vocês fiquem todos com Deus que vocês tenham uma ótima noite que nós possamos orar por aqueles que tanto precisam e lembrando semana de operação perispiritual então que vocês continuem nessa paz nessa serenidade que hoje ao dormir viu Anny e todos nós vamos orar por aqueles que tanto precisam e pedir a proteção para nós também e que todo mundo possa receber aquilo que veio buscar na nossa casa bendita então graças a Deus a todos fiquem todos com Deus a Jéssica Fracuzzi também está com a gente um abraço a Cristiane também Souza também está com a gente fiquem com Deus então gente ótima noite para vocês fiquem com Deus foi um prazer enorme estar com vocês e até amanhã ou o outro dia que vocês puderem tchau gente boa noite ótima operação para vocês um abraço em todas as famílias de vocês fiquem com Deus tchau gente gratidão tchau tchau Obrigado.